Now I'm gonna see you fall down, little baby Parece um burro velho quando empaca Mas cabeça dura que não há nenhum Diz que acorda todo dia de ressaca Mas sempre que aparece tá bebum Chega já pedindo a saideira Mas é saideira uma atrás da outra E assim lá pela décima terceira Já tá trocando o nome da garota Não vá, não fique por aqui Você não tem nenhuma condição de dirigir Mal consegue se manter de pé Bebe a rota e peida bem na frente da mulher Se ela for embora eu só lamento Você sabe que não pode reclamar Talvez se não ficasse tanto tempo Ancorado no balcão do bar Tudo mais seria diferente Fatalmente iria perceber Que a vida passa bem na sua frente Mas você já tá bebum demais pra ver Não vá, não fique por aqui Você não tem nenhuma condição de dirigir Mal consegue se manter de pé Bebe a rota e peida bem na frente da mulher Não vá, não fique por aqui Você não tem nenhuma condição de dirigir Mal consegue se manter de pé Bebe a rota e peida bem na frente da mulher E peida bem na frente da mulher